O sétimo Fórum Internacional de TI, Banrisul, é o nosso assunto aqui no programa de hoje. Nós estamos recebendo o Superintendente de Tecnologia de Segurança da Informação do Banrisul e também o organizador deste fórum, o Jorge Krug, que no bloco anterior queria falar sobre as cidades inteligentes e que a gente foi para o intervalo. O que são? Vamos explicar melhor assim. Porque é muita informação, a gente precisa captar um pouquinho. É, é verdade. Até para ter a curiosidade para poder ir lá e acompanhar mais. É verdade. Esse é um dos movimentos que acontecem em algumas cidades já do mundo. As cidades que estão voltadas ao lado da tecnologia, são cidades tecnológicas. Então, isso é um assunto que nós vamos pautar no fórum. E a explicação de cidades inteligentes é tão ampla, tão ampla no ponto de vista da sua parte de infraestrutura, de transportes, infraestrutura, de redes de comunicação na própria cidade, wireless por tudo. Então, esse movimento das cidades inteligentes que acontece provoca com que a sociedade também faça uso desse modelo das cidades inteligentes. Essa vai ser uma pauta de discussão. Certo. Seriam, sim, como demandas aqui no Brasil. Já se pode dizer que existem cidades, principalmente nas grandes capitais. Mas isso depende muito também da... Na verdade, esse é um assunto que é um movimento. Que acontece de uma forma ainda gradativa em algumas cidades aqui no Brasil. E a discussão é muito ampla do que é esse espectro todo das cidades inteligentes. Porque a gente está muito relacionado... Estou te perguntando por uma curiosidade, porque está muito relacionado com a internet. E muitas cidades até têm uma certa dificuldade, a internet ainda muito lenta. Enquanto estamos falando em lidar com o smartphone, mas tem lugares que a internet não funciona. Mas aqui é uma tendência, mas que... Não sei como é que vocês vão discutir isso. Não, ótimo. Exatamente. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de banda larga. Exato. Nós estamos falando de internet veloz. Aí tu falasse de cidade inteligente, por isso que... Isso. Exatamente. Estamos falando de internet veloz. Estamos falando de interconexão. A interconectividade dos equipamentos. Então, esse modelo em que a infraestrutura suporta uma demanda da própria sociedade é que faz o próximo passo desse modelo social das sociedades digitais. Então, essa vai ser uma falta, um assunto... Como é que está a abrangência no Estado? Porque assim, eu acho que... Já tem muitas ações. Aqui em Porto Alegre tem. Já tem muitas ações. Cidades do interior. Tem muitas ações já. Mas e nesses tipos de serviços? Até do cartão que tu estava falando do sistema, Vero. Mas assim, é as cidades de abrangência aqui no Estado. Porque ainda tem muitos lugares que têm agência do Banrisul, que têm o posto do Banrisul. E vai ter. Vai continuar tendo. E vai ter cada vez mais. Vai continuar tendo. Mas com esses serviços, assim, consegue ter essa ampliação? Não, é claro que esse é um movimento que acontece. Não está ainda estabelecido isso tudo. Mas vai continuar tendo o seu posto do Banrisul. Vai continuar tendo a agência. Agora, o que o Banrisul faz é abrir os novos canais para a utilização do seu serviço. E o canal da mobilidade, do smartphone, do uso disso na sua infraestrutura, por exemplo, de transporte. Falou um pouco de táxi usando o celular, o smartphone. Isso o Banrisul já está fazendo também no seu portfólio de serviços e produtos. Então, esses movimentos todos com uma infraestrutura muito ampla e de alta capacidade é que levam à estrutura das cidades inteligentes. Claro. E aí tem um painel que é preocupado, pelo que eu estou entendendo aqui, esses fornecedores dessa tecnologia, que também é importante. Claro que para o consumidor, para quem está em casa, isso também talvez seja mais para quem lide com isso. Mas quando você coloca aqui, você vê nomes, assim, é importante ver também o que está sendo discutido nesta área. É, vai ter um... Quem está fornecendo o quê, né? São várias empresas. Hoje, realmente, o Brasil está muito bem de fornecedores de tecnologia. E como eu disse, o brasileiro consome muita tecnologia, muito rápido. Então, vamos estar discutindo essas ações dessas empresas que estão apresentando tecnologia. Como, por exemplo, o M-Payment, o Mobile Payment. O que é isso? O pagamento, o pagamento no celular. Aquilo nós falamos há pouco. Então, o celular, ele começa a tomar uma posição de substituição, de uma certa forma, do cartão. Então, eu começo a fazer pagamento através do celular, coisa que eu fazia com um cartão de pagamento, cartão de débito ou crédito. Mas como é que está a segurança nesse sentido? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Tudo que nós estamos falando aqui tem uma base, que é a segurança. Inclusive, um assunto que é o internet das coisas. Que é aquele equipamento conversando dentro de casa, como eu falei lá, o referador falando com fogão, com micro-ondas, com o próprio celular, com o smartphone. E a base disso tudo é a segurança. Então, nós estamos tratando esse assunto com bastante seriedade. Não só o Banrisul, mas a comunidade de tecnologia trata o assunto da segurança com muita seriedade. Porque, e aí nós estamos falando de algoritmos criptográficos, de coisas bastante complexas. Que aí é só para... Bastante complexas. Que não é o momento até de nós descermos desse assunto. Mas é importante saber que sem segurança não tem ação nenhuma. Por isso que é importante que quem usa isso tenha senhas, né, nos celulares. Tenha senhas no celular, tenha senhas e senhas não fáceis, senhas que não possam ser... Muitas vezes o pessoal bota a idade, a data de nascimento, bota o telefone... Nome do cachorrinho. E aí fica muito fácil de quebrar essas senhas. São muitas pessoas que hoje usam os home banking, assim? Muita, muita. Isso já quebrou, isso já não existe mais problema quanto a isso. A questão da internet como um todo, não só a questão do home bank, como internet bank como um todo. E a questão também do e-commerce, comércio eletrônico. É um canal que está crescendo a utilização muito, muito, muito forte. Lembrando sempre essa questão da segurança, né? Sim. E aí tem que preocupar sempre quando vai na tela do computador. Como é que tu dizes assim? Para quem está iniciando, por exemplo, porque ainda sempre a gente tem pessoas começando coisas, né? Tem pessoas iniciando coisas. Para quem usar, por que é seguro? Ou o que se tem que preocupar com segurança? Perfeito. Primeiro ter um equipamento, que a gente chama, um equipamento limpo. Com antivírus. Com antivírus. Com um firewall, que é um programa que garante a sua dependência e não ter acesso externo. E também ter um cuidado pessoal, principalmente com aquilo que a gente chama de engenharia social. De receber e-mails, muitas vezes, que são e-mails chamativos. A pessoa vai lá, abre aquele e-mail e instala um artefato, que a gente chama na sua máquina, que é um artefato malicioso. E aí, por aí, acaba tendo grandes problemas. Os bancos, e o Banrisul faz isso, tem uma série de ações no sentido de prevenir e garantir o seu cliente nessa questão dos ataques. Aliás, os bancos nunca enviam e-mails, nunca enviam. A gente, os bancos, são acessados por intervenção da pessoa. Exatamente. E dá garantias também, instala alguns componentes de segurança. O Carlos do Banrisul usou um cartão inteligente para fazer as transações de forma autenticada. Então, isso é a garantia que o banco entrega o seu cliente. Mas não adianta só isso, se o cliente não tem, se a pessoa como um todo, não só um cliente de um banco, mas a pessoa não usa essa funcionalidade, esse modelo de segurança no seu dia a dia. Então, eu acho que é importante a gente sempre ter essa questão muito clara, né? De usar os meios, os canais de utilização de internet banking, de e-commerce, sempre voltados pensando na questão de segurança. Certo. Agora, no final do programa, vamos fazer esse convite novamente. São todos, os painéis são todos gratuitos, são todos com livre acesso. Tem que fazer uma inscrição antes pelo site? Sim, a inscrição é muito simples, é no site, acho que está ali o site. Já apareceu aqui no vídeo, daqui a pouco está aparecendo de novo. É muito simples, faz a inscrição e... Está ali o fórum, ti-banrisul.com.br. Isso, e está lá no dia 7, lá na abertura, e acompanhar os dois dias, né? Não vamos ter o encerramento no segundo dia, dia 8, com o Jovem Nerd, que são, na verdade, considerados os 25 mais influentes da internet no país. Aqui no Brasil, né? É, isso aí. E, então, acho que é fazer a inscrição e acompanhar lá e contar com essa presença do povo aí que está afim de entender um pouco melhor sobre a questão das cidades digitais. E ver de perto nomes importantes, assim, eu confesso que eu não conheço tanto, não é tanto a área, mas para quem trabalha com isso, para quem liga, quando vê nomes, assim, eu falei outro dia para um colega e, ó, sabe, são pessoas bem importantes que vão estar, né? É, e um assunto motivante que é o assunto nosso dia a dia, é o que acontece na nossa cidade, né? Então, acho que é interessante ver as discussões, se for ser travadas lá, por esse pessoal que vem de fora, até para discutir aí um pouco e trazer um pouco para nós aí um pouco desse domínio que eles têm, que está sendo desenvolvido fora desse nosso cenário. Tá, certo. Então, quarta e quinta-feira da semana que vem, 7 e 8 de maio, no Teatro Bourbon Country, já apareceu ali o endereço. Então, o sétimo Fórum Internacional de TI, Barrissul, tudo que se quer saber de segurança, mas tem muitas outras coisas aqui que obrigada, Jorge Krug, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Por essas informações, assim, e deixar com gosto até, de quero mais, de querer saber, de querer se informar um pouco mais. Então, vamos todos lá. Então, obrigada até lá. E nós agradecemos, é claro, a sua companhia. E desejamos uma boa noite. Amanhã, estamos aqui de volta, 7 horas em ponto. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti